Boa noite, pão de Deus! Aleluia, que festa linda! A sua casa será uma referência Aleluia Escuta isso Faz tempo que você não ouve a minha voz E meu silêncio fez você se esquecer Que tenha um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar as... Você pode dizer isso? Diga! Filho, eu vou honrar a sua descendência A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Quem recebe, quem recebe Levante a mão alto, mais alto que você puder Faz tempo que você não ouve a minha voz E meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos oferecer Guardar-me as palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Se eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E nem precisará correr atrás de bênçãos Aonde você for elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Me indicar o pão Aquilo que eu tenho com você É o próprio Senhor que diz isso pra você essa noite Crê nisso Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão Filho vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua causa ser uma referência E todos saberão que eu te abençoei E todos saberão que eu te abençoei E todos saberão que eu te abençoei Existe uma palavra Existe uma palavra No mundo que diz que o jovem dessa geração Não tem vida com Deus Não ore, não busque o Senhor Mas eu creio que nessa noite aqui estão os remanescentes do Senhor Que tem sede do Senhor Que tem sede de justiça do Senhor Aleluia E eu quero quebrar nessa noite essa palavra Que diz que você não tem mais jeito Que a sua casa não tem mais jeito Que a sua família não tem mais jeito Como sua mãe e seu pai foi Você também vai ser Eu quero quebrar isso Declarar que a sua casa vai ser uma referência Em nome de Jesus Quem recebe isso? Quem recebe isso? Eu queria mais uma vez contar esse refrão com você Eu queria que você liberasse isso com uma autoridade profética Ainda que você não veja essa realidade Isso já é uma verdade no reino espiritual Deus já falou a história da sua vida Você já é uma referência Deus já liberou por sua casa essa verdade Não creia nisso Eu quero que você cante isso com a autoridade de verdade Você é sacra, você pode Diga isso Filho, eu vou honrar a sua descendência E hoje eu vou honrar a sua descendência A sua casa A sua casa será uma referência E todos saberão que eu... Diga uma vez mais Filho, eu vou honrar a sua descendência A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Aleluia Aleluia Aleluia